A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, que tal? A gente vai almoçar aqui em cima, nesse terraço A gente está em Bernazza Uma das Cinque Terre E esse restaurante divino já vou dar o nome A CIDADE NO BRASIL 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 BERNAzZA Onde está o centro de Palma É essa cidade do Cinque Terre Que lindo! A gente vem jantar nesse lugar divino nas colinas de Florença, chama Trattoria Il Milione, e eles fazem Barbie. Eu fiz uma coisa que acho que eu já fiz. Espero que o jardim seja ligado. Olha só a lua.